Se você quer ganhar dinheiro, você precisa aprender o que é dinheiro. Muitos de nós crescemos em uma época que o dinheiro significava uma coisa, mas hoje dinheiro não é mais um papel ou um número na sua conta. Dinheiro hoje pode ser muitas coisas. Quer só um exemplo? Hoje em dia, se você assistir o vídeo de alguém e gostar, você pode dar um like. E isso é dinheiro pra essa pessoa. Se você gostar muito do vídeo e quiser dar ainda mais dinheiro, você pode se inscrever no canal. E se quiser dar ainda mais dinheiro pra esse criador de conteúdo, você pode se inscrever e ativar as notificações. O tempo que você passa assistindo um vídeo gera dinheiro pra alguém. Todas as suas ações nas redes sociais geram dinheiro pra alguém. Quando você entende todas as formas hoje em dia que você pode ganhar dinheiro, começa a criar várias fontes de renda passiva, que vão gerando dinheiro pra você pra sempre. Hoje em dia, a tecnologia permite que o dinheiro seja muitas coisas. Se você ainda pensa em dinheiro como papel ou como um valor na sua conta, você limita a sua mente sobre como ela pode conseguir dinheiro pra você. Quando você entende que dá pra ganhar dinheiro com áudios gravados com o celular, com e-books, com produtos digitais ou fazendo marketing digital, quando você abre a sua mente pra prosperidade, pra todas as possibilidades de trazer dinheiro pra sua vida, você começa a fazer o que é preciso e finalmente atrai a prosperidade pra você. Tchau, 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 tchau.